Fala aí pessoal do canal do Tera, como é que vocês estão? Hoje quem tá aqui o Robertinho e eu o Davi e a gente vai reagir a mais quatro setups aqui no quadro setup da galera. E como é que o pessoal faz eu participar, Robertinho? Pra quem quiser participar tem alguns passos bem fácilzinho que você vai fazer. Você vai tirar foto e vídeo do seu setup, mostrar pra gente qual a configuração no texto mesmo e se você quiser falar alguma coisa a mais, o que você joga, o que você faz no teu PC e mandar no e-mail unbox.terabyteshop.com.br pra participar aqui do quadro. Bem fácil e também lembrando, seja criativo, a gente quer ver alguma coisa engraçada, a gente já viu um gato em cima da mesa, na live da Tera a gente já viu um peru em cima da mesa do cara, então a gente gostaria dessas coisas um pouco mais diferentes e obviamente te dar os pontinhos a mais aí, porque em quatro vídeos, quando dá quatro vídeos, a gente vai falar quem que foram os ganhadores de cada vídeo que a gente fez nos últimos quatro, beleza? Então cada pessoa do vídeo, a gente faz quatro setups por vídeo, uma delas já vai sair com um up, beleza? Então não se esqueça, unbox.terabyteshop.com.br e bora pra lá, bora começar. E qual o primeiro que a gente vai, Robertinho? O primeiro que a gente vai é do Ian, a gente vai ver aqui o setup dele, tem várias fotos aqui, a configuração, vamos lá, ó, uma parede, duas paredes já bem peculiares, por assim dizer, um monitor que parece de um bom tamanho, um monitor superframe, né? Superframe, acho que é o Prisma, não? Acho que é o Prisma mesmo, um monitor legal, um tamanho bem legal para o monitor. O mouse pede RGB, o mouse da Redragon. Porra! Pô, o cara sabe tirar foto, hein? Aham, ficou legal, pô. Ele usa uma caveira... De headset stand, né? Aham, muito da hora, então ó, eu prometo que ele tem uma memorazinha aqui o Winston Fever, né? Peguei uma adesiva aqui. Peguei uma adesiva aqui. Aham, headset da superframe também. Agora, pô, setup superframe, superframe, né? Cadeira superframe da Airc Lorde. Esse gabinete gigantesco. É o Airpies, né? Gigantesco, gigantesco do superframe. Headset superframe, monitor superframe. O violão não é superframe. Mas não fazemos violão ainda. Pô, e isso daqui não é aparelho. Isso daqui parece a cortina, né? Eu acho, pelo jeito que tá. Não sei, né? Ah, agora é o videozinho. Vamos ver o videozinho aqui. Vamos baixar o videozinho para ver certinho com vocês. Ó, bora lá, então. Uma caveira em cima desse mega gabinete. Nossa, ó, o Watercooler superframe também. O cara tá full superframe aí. Não dá pra ver direito qual que é a placa de vídeo. Talvez seja uma Founders da AMD, você acha? Não sei, mas a placa mãe é uma TUF, parece. Aham. Pô, umas caixas de som gigantescas, umas torres de som no lado. Monitoração que a gente já viu. Tá tocando um Black Sabbath aí. Que bom que a música tá baixa. Aham. Porque senão a gente ia levar um copyright a estourar. Um copyright a gente já tá ferradíssimos aqui. Vamos ver aqui as configurações dele. Ó, temos uma Asus TUF Z690 num i7-12700K com 32GB de Kingston Fury NGate de 3600MHz, SSD Kingston também, uma RTX 4060Ti, totalmente, totalmente no bloco de vídeo. Uma 4060Ti de 8GB da Giga, um teclado da Redragon, um mouse da Redragon. E tem superframe. Gabinete Hércules, que antes era um Storm, então ele trocou de gabinete o Storm. De superframe pra superframe. Tem certíssimo. Watercooler Rising Guard de 240mm, 8 fãs superframe Swift, então ele comprou em 3 kits de fãs. É, ele comprou 3 kits no Itaú e 1 está parado. Uma fonte XPG superframe Kyber 850W, monitor Prisma V2, headset maestro e cadeira da ArcLodge Pro. Estou de olho em uma mesa na superframe e já separei um espaço maior. Abraço pra todos vocês e parabéns pela loja. Muito obrigado por uma nossa setup. Um abraço. Parabéns você pelo seu setup. Lindaço. Setup fortíssimo. Ele tem um processador super bom. Super bom, aquela coisa, a 12ª ainda está muito, muito boa. Sim, sim. Aquela coisa, a 13ª, desculpa então, a 13ª, a 14ª, a 13ª até se teve um saltinho ali de performance, mas a 14ª é só binado mesmo. Para a questão de futuros upgrades, ele está em uma ótima geração com uma ótima placa-mãe. Ele consegue facilmente colocar, por exemplo, um i7 de 13ª, 14ª, vamos dizer que 15ª talvez, se use o mesmo socket, ficar no DDR4 pelo mesmo tempinho e daí colocar ali uma placa-mãe DDR5 para fazer esse up. placa de vídeo, uma 4060 Ti, a gente não falou, ele não falou que jogo que ele joga, ele joga em Quad HD pelo monitor. 4060 Ti de 8GB é o suficiente para jogar no Quad HD, mas mais para frente, quando ele for fazer um up, o processador dele com certeza aguenta 4070, 4080, super, que quer que ele queira colocar ali, esse processador vai aguentar. É aquela coisa, né, a 4060 Ti é o mínimo que você precisa ali para jogar no Quad HD um pouco mais folgado, né, conforme for vindo mais jogos, se a gente quer dele é um modelo de 8, né, então conforme for vindo jogos, talvez tenha jogos que ele não consiga tão bem por causa de questão de memória e tal, mas no geral está um PCzaço ali, eu não vejo nenhum upgrade meio óbvio, eu diria talvez ali, se ele estiver um pouco incomodado, questão de mouse, teclado, mousepad, né, que eu não sei, ele aparentemente não é um cara muito do FPS, não é muito da minha área, porque o mousepad dele é meio pequeno para isso. É, mas até como ele falou, ele realmente, ele não tem um espaço muito grande aqui. E o gabinete também não ajuda. É, o mousepad e o gabinete não ajudam mesmo, mas ele falou que ele está procurando aí já pegar uma mesa da Superframe também, para ter um setup aí um pouco mais largo, né, para poder colocar o mousepad, poder ali ficar de boa com o mouse, não sem querer bater a mão e o mouse com tudo no gabinete, mas é bem legal, parabéns, está com um setup bem da hora aí, atualmente não tem um up para fazer, né? É, não tem um up óbvio assim, é só, se for fazer up agora, que não seja de periférico ali, mouse, teclado, mousepad, eu acho que é saída para se coçar. É, então, bora para o próximo. Próximo. E o próximo aí é o Rodrigo Jobim, que mudou aí mais um monte de foto, não mudou nenhum vídeo, mas tem ali, ele botou tudo no título do e-mail. O título do e-mail nos dá toda a informação. Boa tarde, galera do Terabyte, estou enviando umas fotos mostrando o meu setup. Ainda tenho um sonho de terminar de arrumar meu quarto, comprar um monitor, uma cadeira e mesa, mas por enquanto é o que temos atualmente. Demorei mais de seis anos juntando para comprar e finalmente conseguir. Agora não posso comprar um monitor e cadeira top, porque estou sem dinheiro, mas espero que gostem do meu setupzinho. Bora ver aí o setup do Rodrigo. Ó, a gente já falou, ele precisa de uma cadeira, ele mesmo já falou. Um monitor, mesmo ele falando que ele precisa de um monitor, pelo menos não é um monitor pequeno, né? É, não... Não é um monitor minúsculo. Ele está com um setup... Não é quatro por três. Sim. Não é nada... Exato. Assim, não é do pior dos casos. Assim, eu não gosto muito desse PC ali no cubículo ali. É, também não. Ele fica sufocado, né? Principalmente você encosta essa parte, que tem algumas vezes as dessas. Ou é fechado atrás. Sim. E daí você literalmente está fazendo uma hotbox com o seu PC. Sim, o que não é nem um problema. Ou as que é aberto, você ainda... Às vezes você está bem encostado na parede, você não tem uma circulação de ar legal. Você fica preso um monte de ar quente ali. Sim. E atrapalha. Então, eu tentaria dar um jeito, nem se fosse colocar ele do ladinho ali na direita aqui mais ainda. Sim. Até porque parece que ele tem um gabinete legal, parece que deve ter o vidro na lateral e ele não está nem conseguindo ver. Sim. Então, na minha opinião, eu teria tipo assim... Com certeza a cadeira é uma prioridade, porque são de conforto. Eu acho que a primeira prioridade, mas se for do lado de monitor e cadeira, eu colocaria cadeira, daí eu colocaria a mesa, daí eu colocaria o monitor. Eu não sei você, eu acho que sim. Vamos ver também o setup dele, né? Ó, a gente tem uma foto aqui de como era antes, talvez. Ah, não, eu acho que é o mesmo setup, né? Ele só jogou para cima. É, talvez ele só jogou para cima. Já vamos ver as configurações, mas ó... Ah, eu acho que em questão de mesa o tamanho está bom. O problema é exatamente esse gabinete aí. Talvez colocar o gabinete para cima... Resolva também. Resolva muita coisa. Ó, realmente, está num... É, é aberto atrás, é menos mal, né? Sim, ó, ele já deixou aberto ele com o monitor que ele está de olho, né? Esse daí é um ótimo custo-benefício da Super Frame, é o Super Frame Precision. Ele é o que? É 180 Hz, né? Eu acho que é 180 Hz. E está por tipo 700 Hz, é um absurdo, muito bom. Ó, 3050, um 12100F, então ele já foi para a 12ª geração, boa escolha. E a tela dele é Full HD. É 60 Hz. É 60 Hz, mas é Full HD. E 16 GB. Então, ó, ele está ali na base, ele foi para o mais barato, ele foi para os itens mais baratos de processador, de placa de vídeo, os níveis mais baratos, por assim dizer, mas de última ou penúltima geração. O que é algo bem mais interessante, na minha opinião, do que você pegar uma placa de um nível maior, só que já tem 4, 5 anos de lançamento. Às vezes a gente vê, muita gente, por exemplo, uma RX 580, vou colocar aqui como exemplo, era uma placa que era, tinha 590? Tinha, mas tipo assim, a 580 era a topo de linha, era basicamente a topo de linha, seria o que é equivalente a 7800 hoje em dia. Sim. Então, tipo assim, era, vou dizer, abre a sua, uma puta placa. Sim. Mas não é mais. Então, tipo assim, ele ao menos foi numa placa ali na 350, que dá uma performance legal. Ele consegue usar o DLSS, isso é muito importante. Se ele joga aquela coisa ali, para o jogo de campanha, ele já consegue usar outras tecnologias. Sim. E, sem falar que se ele é um player mais competitivo, a 3050 ele vai ser mais do que o suficiente para ele, né? Sim, pô, provável. Vai jogar CS, LOL, Valorant, Fortnite. A 3050 ele vai ser mais do que o suficiente para esses casos, daí o processador vai dar uma penadinha nesse caso. Sim, é, nesse caso a 12CF, mas é aquilo. Pelo menos ele está na 12ª geração. É, já está no 1.700, já consegue botar um 13 ali, já consegue colocar um 13.600, um 13.700, um 14, até um 12.700, dá para colocar. Então, tem muito, vamos dizer assim, ele não se fechou, né? Ele não se colocou em uma situação. Sim, isso é uma boa. Em uma situação onde ele vai ter que trocar. Gastar mais dinheiro ainda, né? É, todas as peças. Porque tem muita gente que às vezes, as pessoas assim, putz, aí eu vou comprar agora aqui, eu vou pegar já uma geração mais, uma geração passada, assim. E uma coisa, galera, que vocês têm que ficar um pouco espertos também, porque conforme for passando, esse ano ainda não, mas ano que vem, quem já for comprar a M4, placamento DDR4, vocês vão estar comprando um PC que não vai ter mais nenhum upgrade. É, isso é algo que você tem que tomar cuidado. Tipo assim, beleza, você consegue dar uma economizada agora, pegando esses itens de gerações mais antigas, e até mesmo com uma performance melhor, sim, mas você tá se prendendo a uma geração mais antiga. Talvez valha a pena você gastar um pouquinho a mais, pegando ali uma geração mais nova, um i3 de décima segunda, décima terceira, ao invés de um i5 de décima, é, pra você não ficar preso, aonde você não vai conseguir mais mover pra frente. E daí quando você for trocar esses 5 de décima geração, você vai precisar trocar sua placa-mãe, sua memória, se você for pro DDR5, você já começa a acumular mais coisa que você vai ter que mudar mais rápido, entendeu? Então talvez gastar um pouquinho agora, faça você gastar um pouquinho menos mais pra frente, isso é algo muito importante, sempre vai em desconsideração. Às vezes é até o mesmo preço, né, às vezes você nem tá, só que às vezes a pessoa vê, putz, esse aqui é i5 e esse aqui é i3. Mas galera, geralmente, é assim, claro, existem casos ali, quando a peça tá sendo de linha e tal, fica um pouco mais barato, mas geralmente, se você tá pagando o mesmo preço em gerações diferentes, geralmente a performance é muito parecida, você vai ter no máximo ali uns 10% com a senhora pra baixo. Então você vai tá, ao invés de você se travar ali, ele teria que trocar placa-mãe e tudo mais, ele tá só ali trocando o processador e tudo bem. Exato. Então, bom, fez ao menos, pelo menos, fez escolhas boas ali. Sim, fez. E vamos ver ali se tem mais alguma coisa? Eu acho que é isso, cara. É isso, né? Aham, mas ó, é aquilo, como ele já falou, não consegue comprar monitor cadeira, mas ele espera que gostem de setup e, né, esse é um dos próximos passos. Ele mesmo falou ali, ó, comprar monitor, uma cadeira e mesa. Então, cara, é... Quais as nossas lives, né? Sim, com certeza. A gente tá sempre com as promos muito daora, tanto de monitor quanto de cadeira. E, na minha opinião, eu perderia um pouco o espaço no mousepad pra deixar esse gabinete em cima da mesa. É que agora, Robertinho, parando pra pensar um pouco, ele não tá com um PC que é muito quente, né? O 1.3 e o 1.30.50, a não ser que ele deixe esse PC ligado 24 horas por dia... Não faça isso. É, é, 24 horas por dia, ou o local que ele mora seja muito quente, ele não vai encontrar tanto problema. Se ele mora, que nem a gente, que é em Curitiba, que, por exemplo, eu tô de blusa e é no meio de janeiro, tá tranquilo. Então, tipo, mas, assim, é uma opção ou até colocar no lado ali mesmo da mesa, se ele não tem espaço que sente na mesa em cima. Uma boa. Mas, assim, eu olharia a cadeira, a gente tá direto, a gente já fez sorteio de cadeira recentemente na live. Sim, tem muita cadeira boa chegando também, não tem muita promoção boa que pode rolar e a gente já tá fazendo quase toda live a gente tem promo de cadeira. Tem promo de cadeira. Pra galera poder aproveitar também. Pronto de motor. Mesmo o pessoal pede, infelizmente, não consigo fazer, mas estamos buscando ali. Mas, então, bom setup, parabéns aí pela sua compra que você passou seis anos aí juntando pra conseguir e bora pro próximo. E agora, bora pro setup do Igor Marlon. Ele me mandou aqui, salve meus lindos, como vocês estão? Caso tá em reforma, mas arrumei um cantinho só pra mostrar o setup pra vocês, coraçãozinho. Sim, boa. É, daí o setup que ele já deixou aqui é um Resi 55600, uma B450M to Legend, uma favorita, eu diria, da galera aí por muito tempo, uma das B450 mais vendidas do nosso site aqui, uma 2070 da Galaxy, um gabinete, um O11 Redragon Edition, da linha ali, excelente gabinete, um Watercooler de 240, um teclado, um teclado... Um Apple Maker? É... O cara comprou, o cara... Beleza, um setup, ok, um teclado Apple Maker, então tá bom. Apple Maker é um teclado de uma marca muito... Quer dizer, Apple Maker é uma marca bem... Conceituada. Conceituada, vamos dizer, por isso é minha surpresa. Mas eles têm opções um pouco mais baratas. É, vamos ver como que é essa aí. Não é só coisa high-end, não. E aí, aqui, o famoso Chinese Democracy aí. Sim. E o... Um G Pro X Super Lite, mouse zaço, mouse pad custom, feito por uma empresa da gringa, pelo jeito, e um AOC de 24 polegadas, 75 Hz aí. Upgrade do monitor chegando semana que vem. Um Quad HD Curve de 27. O Precision, belíssima escolha, parabéns aí. Um Quad HD 27 polegadas, topzera. A 2070 vai aguentar. Vai. Vai aguentar. 5600 também, de boa. Ótima escolha de monitor aí. Ó, pelo mouse dele, ele joga competitivo, né? É, ele com certeza deve jogar competitivo. Vamos ver aqui, ó. Nossa. Irmão, abre a janela. E o reflexo ali não ajudou, né? Aham. Ó, eu queria ver o mouse pad custom que ele falou aí. É uma... É um carro. É um carro e uma... Alguém? É, parece que é um... Ó, pelo posicionamento do teclado dele, parece que ele não joga... Ele não joga, mas espero que ele coloque esse teclado um pouco mais pro lado, se ele for jogar um jogo mais competitivo. O monitor dele tá preso na parede. Pelo tamanho dele, parece que o monitor é muito pequeno para estar a essa distância, que parece que tem um buraco grande aqui, tá ligado? Mas, como ele mesmo já falou, tá vindo um precision aí que vai ajudar. O PC dele parece um PC bonito, né? Ah, ele comprou, gastou um rim no gabinete ali. Aham. Vamos ver então aí que ele mandou um videozinho também no gabinete dele. Vamos ver. Olha. PC lindaça. Que vídeo conceito, né, cara? Pô, mas tá bonito mesmo esse setup. Ficou bem legal o setup. Ele tirou o mousepad pra fazer o vídeo, cara. Pô, a gente queria ver teu mousepad. Tu tira o mousepad. É pra falar bonito, pô. O cara, eu tô assistindo muito Succession, mas parece um setup Succession. A musiquinha clássica tocando no fundo. Mas setup bonito, parabéns. A gente podia ter visto com mais luzes ligadas. Em questão de up, cara, 2070, você já pode, talvez, começar a sentir ela no quad HD. Você vai conseguir jogar com absoluta certeza. Mas você vai começar a sentir ela um pouco mais nos jogos mais atuais. Um Alan Wake da vida, um Avatar, Path of... Path of... Qual que é o nome do jogo do... Path of Life? Não lembro. O jogo do Avatar, o Avatar for a Cry lá. É. Fakar Avatar. É, o Fakar Avatar. Você vai começar a sentir um pouquinho esse PC quando você for jogar jogos em Quad HD com o seu novo monitor Precision, que vai chegar aí da Super Frame, beleza? Mas em questão de periféricos, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Tá ótimo. Fez o investimento correto. Teclado, mouse, tá tudo legal. O mousepad, espero que seja... Tem um bom deslize, que não tenha... É, se o cara comprou um mousepad custom feito numa empresa gringa, eu espero que seja um mousepad bom, sim. É aquela coisa, na teoria, vindo da China gringa. Justo, bom ponto. Então, tudo que... Tudo do setembro dele é gringa. É, então, tipo... É, aquela coisa, assim. Eu olharia também já... Aquela coisa. Se ele vai... Realmente, o 560 está servindo pra ele, essa B450. Porque, por exemplo, se ele for pegar... Se ele já for pular na 2060, uma 4060 Ti, por exemplo... Ele precisa de uma B450. Ele já precisaria ou trocar pra uma B450, ou já pensar ali e ir com a M5, né? Sim. Ó, basicamente, o que que isso acontece? Se ele for pular pra uma 4060, uma 4060 Ti, ele vai estar preso em questão do PCI. Esse processador, ele é um processador PCI 4.0. Ele tem compatibilidade com o PCI 4.0. O problema é a placa-mãe. Essa placa-mãe é 3.0. B450 é 3.0. Então, quando ele pegar uma 4060 Ti, uma 4070 até, ou até uma 4070 Super, ele vai ficar preso ali por questão dela precisar de uma largura de banda maior que só o PCI 4.0 pra cima vai conseguir proporcionar. Então, se for dar o up da placa de vídeo, já deu o up do processador, quer dizer, da placa-mãe também. Eu não vejo muita razão de trocar o processador ainda. Eu acho o 5600 um ótimo processador atualmente ainda. E, seja ela uma 4060 ou uma 4070 mais pra frente, obviamente, o que a gente ia falar, se você não tivesse falado já, era trocar esse monitor. E eu, como você já prendeu um na parede, aproveita e prende o outro na parte de cima também, cara. Fica com o seu monitor preciso 27 polegadas aqui e 24 polegadas aqui em cima. Eu acho que fica bem legal, tanto que não parece que você tem muito espaço horizontal pra colocar mais um monitor. Então, um outro monitor ali na parte de cima, ou você pegar um braço, talvez, colocar na lateral, também ficaria bem legal pra você ir pro dual monitor. Você vai ver que faz uma diferença na hora que você for fazer qualquer coisa, muito tarefa. É, Sim, tá muito bacana, a gente tem um microfonezinho, tem um gabinete bonitaço. Sim. É só realmente olhar essa coisa aí. Realmente, eu acho que agora, de up, você iria realmente sair das vezes dessa 2070. Se não tá te servindo... Sim. Tem que olhar também, porque é uma baita placa. Se tiver usável ainda... Se você tá rodando tudo que você quer rodar na configuração que você tá querendo, continue com ela, não precisa trocar. Mas caso você queira trocar ela, você já teria que trocar tanto a placa de vídeo quanto a placa-mãe junto, tá? Sim. Então, veja que daí é um gastinho a mais ali, as 550, se for pegar uma 550, uma ASU, uma GB da vida, você vai gastar pelo menos aí seus mil reais, 700 reais por aí, dependendo da placa. Então, já separe ali uma graninha extra além do preço da placa de vídeo, que se você for trocar, sem falar que essa 2070, ele deve ter um bom valor de mercado, se ele quiser revender. Sim, com certeza. Então, Igor, parabéns pelo seu setup, setup bem da hora, setup bonito, bem editado também, o cara soube escolher ali a música. A gente queria ver um pouquinho mais do seu mousepad custom, porque você, você, você mesmo, você especificou que seu mousepad era custom e daí não mostrou pra gente. Mas tudo bem, e agora, bora pro último setup do vídeo. Esse é o setup do John Tales, vamos ver aí a configuração dele. Ó, meu nome é John Tales e esse é meu PC, segue o link do vídeo, a gente já vai ver esse vídeo. Configurações, cadeira da Terabyte, a Terabyte Vision 2D, um mouse Crusader, um teclado da T-Dagger, um microfone da Fifine com o braço articulado, uma B450M Tuffing Gamer, ele colocou, uma B450M Tuffing Gamer Pro S, um 5600G, então dá pra ver que ele tá no gráfico integrado ainda, um headset Super Frame UDIN, uns fãs com uma controladora, 16GB de R3200, dois SSDs de 512GB, M.2 PC Gen 3, então ele tá meio estranho nisso, mas tudo bem, um gabinete, o Vortex, da Super Frame, monitor Byaku Gut 75, esse é da Gamer Ninja, mousepad Havit, uma bancada MDF em L, eu acho que ele especificou isso porque ele deve ter feito a bancada, isso é uma boa escolha, caso você esteja procurando mesa, e uma fonte de 500W da GameMax, bora ver esse setup aqui ó, pô irmão, pelas configurações, eu pensei que ia ser um setup mais de boinha, tá um setup bonitão, setup bonitão, obviamente dá pra ver que precisa de um monitor um pouco maior né, esse monitor parece pequeno pra esse setup, ele tem um canto bem legal, a bancada dele é presa na parede né, não tem os pés, ele usou mão francesa né, é bom que você não fica batendo em nada, ficar escondido, a não ser que você faça assim né, mas ó, ele tem um bom espaço de mesa, o gabinete dele, talvez, eu acho que, putz, será que a mesa é muito pequena pra deixar o gabinete reto? Eu acho que é velho, putz cara, eu acho que é, ela parece ter uns 45 no máximo essa mesa de profundidade, mas ó, olhando daqui, eu acho que se ele colocar o gabinete um pouquinho mais pro lado, ele consegue encaixar o segundo monitor na esquerda, pô, não, consegue, até deixando assim, ele só puxando um pouquinho mais que tem um espacinho ainda, que ele não tá querendo deixar muito na borda, eu até entendo ele, mas tem espaço. Pô, ele tem um espaço amplo aqui no resto da mesa também, por alguma razão ele tem dois mousepads, dois mousepads igual, são dois iguais irmão. Talvez ele mexa com alguma coisa, esses cards, às vezes ele gosta de fazer uma solda ali, quer uma bancadinha, é algo bacana de se ter, e aquela coisa assim, ele até pode, se ele quiser, ele ter meio que, quase que dois setups, a gente tem alguns, tem aquelas, aqueles bagulhos que você troca de um pro outro, né? Sim, aham. Então você consegue colocar ali, por exemplo, um mouse e teclado de um lado, um mouse e teclado do outro, ou um controle de um lado, um mouse e teclado do outro, e você tem um monitor pra jogar de um lado, e um monitor pra, sei lá, trabalhar, vídeo do outro. Mas ó, ele tem um setup bem legal em questão de estética, eu diria, dar um espaço fácil pra ele colocar mais um gabinete, quer dizer, mais um monitor. Eu não digo tirar esse, tá? Eu digo você pegar um monitor maior, um 27 polegadas, talvez, 165 Hz, 140 Hz. Promover esse aí é o segundo monitor. Promover esse é o segundo monitor. Microfone, headset, mouse e teclado, beleza. Dá pra dar um upzinho legal no mouse e teclado, um teclado mecânico mais de boa. Vai do que ele usa também, né? Se ele for usar um bagulho mais casual, beleza, de boa. Tá com uma boa cadeira, tá com um bom canto, dá pra ver que é um canto... É uma placa de vídeo, né, Robertinho? Sim, é. Obviamente, eu acho que o primeiro up é mesmo a placa de vídeo. Felizmente, a 5600 consegue segurar ali uma RTX 3060 de boa, uma RTX 6600 também é uma boa opção pra ele. Ele já tá ali nos 16 GB, são, infelizmente, 3.000 MHz ao invés de 3.200. Não vai fazer uma diferença absurda no seu setup. Mas ele tá com um setup legal, ele fez boas escolhas nas configurações dele até agora, e agora é ver como é que esse setup vai evoluir mais, porque a gente já consegue ver. Esse setup começou de um jeito, foi evoluindo e vai continuar evoluindo, o que é super bom da gente ver, isso é o que a gente gosta muito de ver. Ele tem uma cadeira legal, ele tem um canto legal, acho que dá pra ver a parte da mesa dele. Da mesa dele não, quer dizer, da cama dele. Então, ele tá com uma mesa de um tamanho bem legal, pô. É bem maior que a minha mesa, eu curto uma mesa assim, uma mesa desse tamanho. Mas podia ser um pouquinho mais profundo, talvez, por causa da cama, ele não deixou. Mas ele tem aí um bom espaço pra brincar com futuros upgrades. E, cara, é aquilo. Ele tá com um setup bem legal, não é um setup... Não é um setup que a gente consegue chamar exatamente de um setup de entrada. Não, é um setup custo-benefício, que tem um caminho traçado, um caminho bem óbvio traçado pra futuros upgrades. Então, meus parabéns aí pelas escolhas que você fez até agora. É, realmente, o seu comentário, como o Bertinho falou, eu acho que realmente ali, tanto por questão de fonte, de processador e de placa-mãe ali, que você tá tudo no 3.0, tanto de processador quanto de placa-mãe, eu iria de 6.600 ou 30.60, então, meu querido, faça um esforcinho ali, porque daqui a pouco essas placas vão parar de vir, né? É, isso tem que tomar cuidado também. Vão parar de vir, então, tipo, a não ser que você realmente queira esperar pra já trocar quase que tudo de uma vez, né? Placa-mãe, processador e botar uma placa de vídeo junto e vender esse seu kit aí. Eu já tentarei dar uma agilizada pra já pegar uma 30.60 ou uma 6.600, enquanto elas ainda estão tendo estoque. Mas do restante, cara, parabéns ali, eu darei uma escondida melhor nesses cabos ali pra ficar um setup mais clean. É, aqui dá pra ver um monte. Mais clean ainda, mas assim, tá show de bola ali. Às vezes até dependendo, aquela coisa assim, a gente fala que não pra colocar no chão, mas como não é carpe, não é nada, ele até pode, se ele quiser, colocar o computador no chão, se ele preferir ali, pra ele ter um pouco mais de espaço de mesa. Caso ele precise, eu não acho que é um crime, né? Tipo, é preferencial ficar em cima por questão de poeira, por questão de evitar um acidente, juntar o seu PC e tudo mais. Mas, no geral, se você toma o cuidado certo e você tá precisando desse espaço aí, não hesite em colocar o PC também na parte de baixo ali, parece que é um porcelanato aí, bem bonito, por sinal, emitendo madeira ali, ou é realmente madeira. Talvez seja madeira. Eu acho que é madeira, assim, que eu vi um vinco ali, parecia porcelanato. É que eu já vi uns porcelanatos que parece madeira, que fica bem parecido. Sim. Mas é madeira mesmo, então tá show de bola o piso aí, não vai ter problema nenhum, é só manter realmente limpo, né? É, só tomar cuidado por isso mesmo. Mas então, parabéns aí pelo seu setup. E esses foram os 4 setups do vídeo hoje. Se você quiser participar, lembre-se, unbox.terabyteshop.com.br E o que você tem que mandar lá, Davi? Você pode mandar foto, vídeo, um TXTzinho, né, com o seu setup, o que você tem dentro dele, quais jogos você joga, se você joga um jogo, se você usa algum outro programa, um blender, uma coisa assim. Deixa a gente saber que a gente consegue te orientar melhor no Up. E, é claro, daqui a 3 episódios a gente anuncia os 4 ganhadores e todo mundo aí vai ganhar um Up aqui na Terra. Fechou? Deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e todo final de semana vai ter um vídeo desse pra vocês aí, beleza? Até a próxima. Falou!